E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Ribeiro, Ribeiro, Ribeiro E se tu ama essa cultura de improvisação, barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão Como que eu bato, mano no espaço, sabe que agora rimando você toma esporro? Você é o magro, isso eu entendo, hoje você vai apanhar pra cachorro Só que essa vida você não vai entender, sabe por que que eu vou te bater? Eu não tenho nada a conta, faço freestyle que eu vim fazer Só que cachorro me lembra uma fita, calma que agora ela vai se poder Medida, recado e tenha recaída, hoje meu mano você vai descer Se é que você pega a visão, desce novinha, sobe novinha, se é que você pega a visão Desce uma linha, sobe uma linha, se é que você pega a visão Porque essa rima é minha, se é que você pega a visão, pega a visão Até porque a satisfação é toda minha Aí, satisfação, licença pra chegar a Guarulhos, cê é louco Máximo respeito, né, aquele clique aí, ó Aí, ó Cê falou pra mim de recai de mob, amigo Essa capita te dou a resposta Recai de mob, cê tá igual os caras Fazendo sucesso, falando só bosta Agora eu ganhei pra trocar tiro Sério que cê quer ganhar com freestyle E que você leu a sai da caixa do subilho Sabe, mano, como é que o Tony tá aí Eu vinha pra fazer free Do interior amigão Eu me apresento Eu sou o Magno MC Não sou da casa Mas cê sabe, mano, que eu falo que agora te divido Cê é a prata da casa Prazer no cartão de fita Ó, filho maldito Essa capita, filhão Por isso mesmo que agora eu já faço o flow O flow eu trago, meu mano Porque eu sei que isso aqui também é fazer show Sabe por que, tranquilão Eu vou ganhar de você na disposição Não sou o que tem mais talento Esforçado fazendo de coração De verdade, hein Cê é louco Dois monstros Um de GR e um do interior Fiquei sabendo que cê é rei do interior, irmão Sei lá, escutei Ó, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Fauzi Diferentemente, barulhos Pra quem gostou das rimas de Magno Magno 1 a 0 E tudo que vai Vai Provo Pronto Provo 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 Desciga Sando Tá Ó Ai, ó É assim, família, ó 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 É assim, ó Ó Ó Se eu precisar de dinheiro, a Clepisa vai me emprestar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se ela investiu no Palmeiras, também investe em você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É assim que ele fica, satisfação total, licença pra chegar Aí ó, você falou que eu ia descer, essa que é a parada amigo Cê sabe que eu provo que aqui sou underground Eu descer fui em inferno, isso daí faz duas semanas Ganhei do capeta na batalha sem terceiro round É isso mesmo que eu vim, não é pra dar recado Cê sabe aí meu mano, que eu vou bater pesado Falou que eu vou apanhar pra cachorro Mas cê sabe que agora mano, vou falar que é um intuito Aqui o meu nome é Magno de ração Mas quem é cachorro, cê tá latindo muito, hein caralho E agora eu vou falar mano, pode pá Eu vim agora mano, eu dei a rima pra trocar E a ideia ajuda o conteúdo pra passar Você ganhou do capeta, isso eu entendo Que agora eu sento no plano O capeta era meu cachorro Você se furtou que agora chegou o touro Você nunca vai ganhar Nem volta o bicho que eu não quero errar o tempo Mas calma que agora eu vou matar Vou mostrando truta nessa que eu tô no momento Você fala que eu lato muito Sabe né meu truta não é um problema Cê é o latino, eu tô me escutando Aí eu lato mais alto pra poder ouvir o sistema Certo? Essa ponte que você não pega Sua ponte foda e sua eu pude perceber Mas uma fita agora camarada Sabe que eu chego e eu falo aqui pra você Você veio do interior Só que na batalha você toma uma costa E rimando aqui é uma alva, veio do interior Hoje eu volto com o trip da roça Terceiro Terceiro Vamos votar, certo família O bagulho é isso Sintonia no que é Cê é louco Quem começou pro meu parceiro Magno Vamos focar, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Magno Diferentemente Barulhos pra quem gostou das rimas de Valzi 2 a 0 parceiro Barulhos pra quem gostou das rimas do Magno